E quando ela chegar Vou pedir ao pescador Eu queria seu abraço Me empresta o barco, por favor Eu quero sol Vou esperar na praia Vendo o horizonte até que a lua saia Lá de trás do ator Lá de trás do ator Eu quero sol Vou esperar na praia Vendo o horizonte até que a lua saia Lá de trás do ator Lá de trás Eu não vou aguentar Quatro dias sem dormir É melhor deixar pra lá Mas me avise se for vir Eu queria te encontrar Mas você vem quando quiser Estarei aqui no mar Te pedindo pra maré Eu quero sol Vou esperar na praia Vendo o horizonte até que a lua caia Lá pra trás do ator Lá pra trás do ator Eu quero sol Eu quero sol Vou esperar na praia Vendo o horizonte até que a lua caia Lá pra trás do ator Lá pra trás Lá pra trás do ator Lá pra trás do ator Eu quero sol Lá pra trás do ator Lá pra trás do ator Eu quero sol Lá pra trás do ator